Uh, uiê, uh, ela quer um pouco de tudo Ela quer um pouco de tudo Vai, eu não tô pra ela Só porque eu vim da favela Dessa vida chegada, não tem do nada Na cama essa garota apela Tira todas as e joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me pergunta do que horas foi a noite Você vindo pra cima de mim Já mandou me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite, 15 Mais um Mac, bula, as um copo de rir Não tem por que fingir Tô em escala de dedo, desce só calcinha Ela quer um pouco de tudo Vai, eu não tô pra ela Só porque eu vim da favela Dessa vida chegada, não tem do nada Na cama essa garota apela Tira todas as e joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me pergunta do que horas foi a noite Você vindo pra cima de mim Já mandou me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite, 15 Mais um Mac, bula, as um copo de rir Não tem por que fingir Tô em escala de dedo, desce só calcinha Ela quer um pouco de tudo Tô em escala de dedo, desce só calcinha Só porque eu vim da favela Dessa vida chegada, não tem do nada Na cama essa garota apela Tira todas as e joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me pergunta do que horas foi a noite Você vindo pra cima de mim Já mandou me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Meia noite, 15 Mais um Mac, bula, as um copo de rir Não tem por que fingir Tô em escala de dedo, desce só calcinha Tchau Tchau